Bom dia, meus amores. A Risadinha vai deixar uma caixa de perguntas sobre nossos 12 anos de casamento. Eu vou responder juntamente com o Peixe Morre Pela Boca. Vocês fazem a pergunta e nós respondem. Nossos planos ano que vem, né? É. Fevereiro. Se Deus permitir, né? Tem surpresa aí, fevereiro. Se Deus permitir, em nome de Jesus. Não. Por quê? Só os netos agora. Só os netos. Muito obrigada, minha princesa Aguita. Amém. Muito obrigada mesmo. 1 Coríntia 13, 7 vai dizer que o amor tudo suporta. Sempre está renovando, certo? Né? É. A gente se conheceu no colégio. Na quarta série, não foi? Já foi no final do ano. 3 de outubro de 1997. É até hoje. 24 anos. 12 anos de casamento. Pai de Carol e de Camila também. Ô, Glória! E vou de Letícia. Há muito tempo que eu queria ir pra uma casa maior. E aí não era o momento. Mas agora chegou o momento. Por isso que a gente saiu da vila. Mas eu amo aquela família. E muito obrigada pelo carinho, viu, meu amor? Beijo. Não fui pra muito longe. Eu moro perto da vila. Só que a minha vida é tão corrida que pouco tô indo lá na vila. Mas essa semana eu vou aparecer lá que dia 18 tá chegando. Oi, meu amor. Eu conheci minha esposa aqui em Salvador. Eu vim pra aqui com 14 anos. Com 15 anos a gente se conheceu em 97. Eu vim em 96 e conheci ele em 97. Responda. Camila é muito apegada com minha mãe lá na ilha. Então, essa pandemia, ela só fica lá. Ei, saudade. Fale. O quê? A casa faz frio? Nem precisa ir acondicionado aqui, minha filha. Tô amando a moradia daqui. Muito boa. Muito boa, gente. Boa mesmo. Top de linha. Por quê? Não sei. Você dá motivo. Não sei. Se eu pudesse pegar, ó. Amém, meu amor. Muito obrigada. Beijo, 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 beijo. Responda. O quê? Não sei. Eu tenho dúvida ainda. Gente, eu que durmo primeiro. Por que eu durmo primeiro? Porque a risadinha acorda 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Ele sempre acorda mais tarde pra ir trabalhar. Então, é muito sono. Durmo primeiro. Não levo por causa do meu trabalho. Tô trabalhando de tarde, né? Fala direito, rapaz. Não dá. Gente, ele não tá mais rodando aplicativo, não. Ele agora tá trabalhando fixo. Por isso que ele não me leva mais. Certo? Beijo. Porque o nosso trabalho, eu trabalho pela manhã e ele trabalha pela tarde. Então, a gente só se vê à noite. Quando ele chega, já estou já exausta, cansado. Dormindo. Dormindo. Eu gosto de dormir. Oi, meu amor. Eu sou de Camamon, Bahia. Só que eu vim pra Salvador em 96, passear. Minha mãe gostou e não quis mais voltar. Então, a gente tá aqui até hoje. Mas, todo final de ano, a gente vaza pra lá. Oi, meu amor. Carol não mora mais com a gente, não. Ela mora sozinha com o Letty. Ela tá bem, graças a Deus. Ela tá um pouquinho sumida. Porque o celular dela está com defeito. Mas, já, já, ela volta a rotina dela, ok? Gente, ele gostou de responder vocês. Breve, eu vou fazer outra caixinha de perguntas. Hoje, a gente faz 12 anos que casamos na igreja. E, esse ano, se Deus permite, a gente vai fazer 24 anos que a gente se conheceu. Em 97. Guerreira. 3 de outubro de 1997, 21 horas, que foi a última aula que a gente teve. Uma sexta-feira, não foi? Agora, se você lembra, né? Quando pergunta, não fala. Aí, mandou subir no passeio, mandou olhar pro céu. Quando eu olhei pro céu, ele foi e pegou na minha cintura. Fiquei nervosa, né? E aí, foi o meu primeiro beijo. E aí, até hoje, estou aqui. Com duas filhas com ele, Carol e Camila. E tem uma netinha. Pelo tempo que a gente tem de convivência, de casamento, o povo acha que Carol não é filha dele. Mas, é assim, viu, gente?